Verdade seja dita, desde o dia 26 de setembro de 2020, quando foi brutalmente nocauteado por Israel Adesanya, Paulo Costa vem cantando a exata mesma canção. Isso quer dizer, além de ter feito uma muito necessária meia-culpa, dito que errou na estratégia logo contra o maior rival, Borrachinha também repetia que algo diferente aconteceu e o desestabilizou na noite do dia 25 para o dia 26, na véspera da luta mais importante da sua carreira. Aí ontem no seu canal do YouTube, o brasileiro tratou de abrir o jogo pela primeira vez, abre aspas. Na luta com o Adesanya eu estava 20, 10% da capacidade, tivemos que mudar a estratégia no vestiário, esperar os dois primeiros rounds. Hoje a gente sabe que foi um erro, agora é fácil falar. O certo seria não ter lutado pelas condições péssimas, precárias que eu estava. Eu não dormi cãibra na perna o tempo todo, até no vestiário. A comissão atlética foi lá duas vezes para ver a minha perna. Em outro momento, Borrachinha complementa, abre aspas. Eu lutei meio bêbado, ressaqueado, eu não conseguia dormir por causa das cãibras. Lembrando só que a luta lá aconteceu 9 horas da manhã e a gente tinha que acordar às 5. Até 2 e meia eu não tinha dormido, foi erro meu. Precisava dormir porque estava mais de 24 horas acordado. Tomei vinho, muito vinho, uma garrafa para tentar apagar. Porque um copo não adiantou, dois copos e meia taça também não. Pronto, viralizou. Logo no mundo das redes sociais, em que boa parte do público lê só a manchete Eu lutei meio bêbado. Borrachinha então, que sempre foi meio polêmico e dividiu opiniões, logo virou piada de salão. Aponto do Ariel Hawane, o repórter que cobre MMA com maior audiência no mundo, dizer em seu Twitter que essa foi uma das maiores desculpas pós-luta que ele já ouviu na vida. Bom, em primeiro lugar eu pergunto, por que o Borrachinha inventaria, mentiria sobre ter câimbras, dormir 2 horas e meia e beber vinho antes da luta? Porque até aí ele tá evidenciando uma sequência de erros que ele e a própria equipe tiveram. Ele não tá terceirizando a culpa ao octógono, ao Dana White, ao árbitro, às luzes e coisas do tipo. Pra ele ter câimbras assim no momento da luta, alguma coisa no processo fisiológico desajustou. Seja hidratação, reidratação, alimentação e etc. E se foi uma lesão que causou isso, por exemplo, como ele mesmo disse, era pra reavaliar se fazia sentido lutar. Beber uma garrafa de vinho obviamente não foi a melhor escolha, tanto que ele mesmo assume o erro no vídeo. Mas notem também que o Borrachinha não pode tomar calmante ou remédio pra dormir, porque isso tudo cai no doping, né? A maior parte deles. Aí entra o gerenciamento de horários. Entendo que a maioria das lutas são à noite e essa foi de manhã. E se adaptar a essa mudança de hábito não é simples. Mas ele também sabia que ia ser de manhã desde o minuto que assinou o contrato. Era pra praticar um descanso mais cedo e tentar chegar no pico da performance às 9 da manhã desde esse dia aí. Claro, sei que entra o nervosismo, a ansiedade e a pressão da luta que atrapalha bastante. Ainda assim, pra um cara que consome tanta caloria e acabou de passar por um corte de peso brutal, não pregar os olhos, né? Descansar em 24 horas é diferente, é estranho. Sinceramente, acredito em tudo que o Borrachinha disse. Não acho que ele tem por que inventar isso. E entrar cansado, sonolento e com cãibra de alguma forma atrapalhou a sua performance. Mais um. E o outro lado? Quem garante que a Adesanya também não se adaptou bem ao horário, não dormiu mal ou tinha alguma lesão que não ficamos sabendo pra essa luta. O cara, aliás, tava com ginecomastia no peito direito, algo que pode ser bem doloroso. Sendo que a pressão da luta e da rivalidade, na teoria, era maior em cima dele, que era o favorito e tava defendendo o cinturão. E dois. Se não estava nas melhores condições, a mudança de estratégia de última hora em cima do laço, algo que ele não deve ter treinado muito bem, fez menos sentido ainda. A situação sugeriria que era pro Borrachinha ser ainda mais borrachinha, mais agressivo, partir pra cima e tentar liquidar rápido. Pra que um cara morto de cansado e esgotado vai querer uma luta mais longa, estratégica, estudada de 25 minutos? Faz algum sentido nadar até o fundo do mar nessas condições? Com essas considerações feitas, agora eu passo a concordar com o Borrachinha e discordar de boa parte do público que o malha nas redes sociais. O principal argumento que rola por aí é que, pô, o cara tá maluco, né? Dizer que perdeu pro Adesanya é por causa de uma garrafa de vinho. Se me perguntarem se acho que o Borrachinha teria vencido o campeão com uma noite perfeita de sono, sem câimbras e vinhos, a resposta é provavelmente não. Mas o Borrachinha precisa acreditar com todas as forças que a resposta pra essa mesma pergunta é sim, com um S maiúsculo. E agora vem uma teoria minha. Um campeão de MMA ou de qualquer esporte individual, pelo menos, precisa ser capacitado em três frentes. A primeira delas sendo a força de vontade, a virtude da repetição, ir à academia todo santo dia, múltiplas vezes, com dor, cansaço e dúvidas sobre o futuro. E o mais difícil, dizer não a todas as facilidades e delícias que a vida pode trazer a um atleta famoso e jovem. A segunda é a inteligência barra bom senso. Estudar, correr atrás de conteúdo, se cercar de pessoas sábias que o questionem, o motivem para evoluir. A terceira é a parte mental. Porque não adianta você ser um grande trabalhador e ter toda a técnica do mundo se na hora H você trava, a ansiedade te consome e você não põe nada daquilo em prática. E pra isso você precisa de confiança, que o Mike Tyson chama de mágica, né? Acreditar que você é capaz, que você pode. O maior nome na história dos esportes de combate, pelo menos na minha opinião, se notabilizou por berrar aos quatro cantos do mundo, eu sou o maior de todos, quando ainda era um menino de 20 anos subdesenvolvido fisicamente. E a parte da confiança não difere tanto assim da parte física. Demanda repetição e visualização até você acreditar naquilo. Jorge Sampierre, maior meio-médio da história do MMA, diz que quando um lutador perde, ele precisa identificar rápido um problema, e na sequência fazer todo o possível e o impossível para corrigi-lo, mesmo que aquele problema não tenha de fato causado a sua derrota. Porque o que importa é você acreditar que ele causou e você acreditar que o corrigiu. Aí entra uma grande armadilha, digamos que o Borrachinha nunca mais vai lutar de manhã e vai se tratar melhor pra não ter câimbras na próxima. Aí olha só o problema, se ele achar que só isso é necessário pra vencer o Adesanya, ele provavelmente vai perder de novo quando tiver a oportunidade. Então, ao mesmo tempo, você só pode servir o seu ego com uma justificativa contundente até a página 2. Não dá pra acreditar nela com todas as suas forças, depositar todas as suas fichas. Porque aí também você corre o risco de perder o contato com a realidade, entrar em modo negação e não evoluir, não melhorar em outros setores. Porque além de tudo isso, o Borrachinha não pode levar aquele chute na panturrilha, precisa ser mais agressivo e adicionar um ou outro detalhe técnico que faltaram no jogo. É por isso que o MMA é tão complexo. É bem raro encontrar um lutador que alinhe esses três quesitos. A maior parte tem um, mas não tem outro. O Borrachinha, pelo que sei, treina pra caramba. Não é um cara que busca atalhos. Esteve agora no Rio Grande do Norte com o Patrice Pitbull, talvez o lutador de MMA mais inteligente em atividade no Brasil hoje em dia, e certamente recebeu ali um novo olhar pro seu jogo. Treinou um Karatê e tal. Pra finalizar, ele precisa acreditar que pode vencer o Adesanya. E isso começa com a identificação de um problema, mesmo que a gente não concorde com a conclusão dele. Imagina só o Borrachinha dizendo agora Fudeu, fui amassado, o cara é muito melhor do que eu e não tem nada que eu possa fazer pra vencê-lo. Se ele pensa assim, ele tá morto. É melhor nem aparecer mais no octógono. Mesmo que ele esteja se referindo só sobre o Adesanya, se ele bota isso pra fora, pro mundo e repete, ele acaba levando um amasso do Whitaker também. Olha só quantos campeões dominantes e invictos sucumbiram e nunca mais foram os mesmos depois de um nocaute ou outro. Eu pergunto, eles pararam de treinar, ter força de vontade ou até escutar as pessoas certas? Provavelmente não. Na maior parte do caso, o que morreu foi a confiança. Eles pararam de acreditar em si mesmos, né? Entregaram autoestima de bandeja pros rivais. E por mais que o lance do vinho tenha virado um meme, pra mim, esse estado de espírito é sim um bom indício sobre o Borrachinha. Que precisa ser inteligente em primeiro lugar, mas também nessa linha de trabalho, nunca pode deixar de acreditar em si mesmo. Por mais que da porta pra fora, muita gente duvide. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí sobre essa declaração do Borrachinha? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje mais cedo rolou o sorteio das seis camisas do mês de janeiro. Camisas como essa aqui, pros membros do canal do Sexto Round. Então, se você é membro do canal, é só ir lá na aba Comunidade aqui do YouTube que o Carrano fez o vídeo, dizendo quem são os sorteados, quem são os vencedores e quem não foi sorteado. Mês que vem, em fevereiro, teremos mais um sorteio de prêmios aqui para os membros do Sexto Round. Hoje mais cedo também rolou o podcast do Sexto Round. Eu, André Azevedo e Lucas Carrano, debatemos Israel Adesanya pode passar, superar, ser maior do que o Anderson Silva? Vocês conferem clicando no link aqui do lado ou nos agregadores de podcast, né? Google Podcast, Spotify, Apple Podcast. Beleza? Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.